Livre o coração, eu te escutar para nós Sendo em nada, para as suas almas Seus e piadas em ti Livre o coração, pra nós em grande Chama-me a vida, pra nós em grande Livre o coração, pra nós em grande Chama-me a vida, pra nós nos transformarmos em ti Pogamos teu corpo e sangue Confiamos no teu amor Escondidos em tua chave Para nós sempre queremos viver Amor do Senhor e sangue Confiamos no teu amor Sacrificação e terra Essa eterna Tua altar A cruz A cruz A cruz A cruz